Eu vivo melhor assim Este amor há de ter fim E já que ando enganada Vou pensando na partida Este amor há de ter fim E já que ando enganada Vou pensando na partida Dê-me só o teu carinho Não me fale sem amor Deixa viver a verdade Vais seguir o teu caminho Eu fico com a minha dor E com a tua saudade Vais seguir o teu caminho Eu fico com a minha dor E com a tua saudade Não há ilusão perdida E nem sequer penso em mim Nesta vida descuidada A saudade A mais sentida Eu vivo melhor assim Sem que tu Me digas nada A saudade A mais sentida Eu vivo melhor assim Sem que tu Me digas nada Sem que tu Me digas nada Um Susseca Um Andz Um Pensou Um Ed D